E aí, Xuzi, qual é o tom da próxima? A maior. A maior? Pode entrar. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está rebonto, o mar não quer Se acalmar Quantas horas tu é longe ou se demora uma passada Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Quando você sente medo Ao teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar possa acalmar E eu sei que o tempo certo Tu dá-me tom para te entregar Esse tempo é necessário Para te amadurecer E depois tem novidades para você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Que o amanhã Então esse é O abraço meu Pois só eu sei Eu cuido de ti Eu cuido de ti Pois só eu sei E deixar em mim Comer Te adorir